Essa é boa Essa bate uma saudade de alguém que tá testando Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho, te esperando Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro, não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso Seu olho é castanha, tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria Tudo que eu queria